O que você tem visto as críticas do Carlos Antônio, do ex-prefeito da cidade, do grupo político, fazendo a sua gestão, partindo para uma crítica contra o NET? O senhor acha que, por exemplo, o Carlos Antônio tem na estimulidade para lhe criticar? Eu não tenho preocupação com isso, porque a minha preocupação é muito maior. Eu não tenho nem por que comentar. A minha preocupação é trabalhar por Cagazeiras. Eu não estou aqui e nem estou preocupado com o Ricardo Antônio Dins, que são uma conversa besteira. E, em verdade, eu não estou atrás disso. A minha preocupação, o meu foco é me concentrar, trabalhar no sentido de ajudar Cagazeiras, a tirar Cagazeiras do marasco, a fazer com que Cagazeiras se destaque dentro do cenário político-administrativo de forma competente, de forma séria, ditoriosa e, sobretudo, respeitando a população. Para a gente fechar, a pré-candidatura da sua esposa mantida à Assembleia Legislativa? Mantida, tá. Doutora Paula? Não fui eu que a lancei pré-candidata à deputada estadual. Quem lançou foram os prefeitos da região e a própria população, porque Paula tem uma visita grande com ela, como mulher, como companheira e como amiga. Ela, minha esposa, ela sempre me acompanhou em todos os debates políticos, inclusive coordenando minha campanha. Todo mundo conhece Paula como me conhece, naturalmente, pelo trabalho que ela fazia e faz e pelo trabalho como médico que ela presta a toda a sociedade, sobretudo sertanejo. Então, a pré-candidatura dela está de venta em poupa, graças a Deus, a aceitação, a simpatia que o povo espontaneamente mantém. Até agora mesmo eu vinha lendo nos portais aí uma matéria dizendo que a doutora Paula Aguinaldo Ribeiro, aqui de Campina Grande, que tem sido destacada a nível nacional, nunca na Paraíba, nós tivemos um parlamentar da forma e da dimensão que Aguinaldo tem se conduzido, tem se comportado representando o povo da Paraíba. Nós temos a frente a Aguinaldo, nós somos do mesmo partido, o partido progressista, estamos ampliando o partido, com o vício dos novos debates, sem dúvida nenhuma, e naturalmente com a força política, com o prestígio político que tem Aguinaldo, tem nos ajudado imensuravelmente. Eu tenho dito repetidas vezes, o povo da Paraíba precisa abrir os olhos, precisa enxergar, precisa reconhecer exatamente em Aguinaldo Ribeiro, o seu destaque na sua ação parlamentar. Não posso perder a vista e o foco da gente ter lá no Senado da República o senador Raimundo Vila, que é meu conterrâneo de Caiazeira, que é de Campina Grande e que tem nos ajudado bastante, assim como o senador Cássio Guia Lima e o senador José Marão, que tem contribuído também comigo e conosco lá em Caiazeira, na região da Paraíba.